E aí, meu povo, já que o feedback aí foi bem positivo do nosso último vlog, a gente decidiu continuar gravando mais alguns vídeos nesse estilo, né, sempre que a gente tiver oportunidade. E o trecho de hoje vai ser de Juazeiro do Norte, no Ceará, até Picos, no Piauí. A gente tá rodando, né, a gente tá em movimento, eu vim aqui atrás só pra fazer essa abertura. E eu vou registrar aí todo o trajeto, vamos ver o que vai rolar. Espero que dessa vez a Madalena, né, se comporte, que as estradas ajudem também. Bora aí viajar conosco. Muito boa essa estrada, ó, eu vi uma claca ali atrás que foi feita uma restauração, é a CE292. Mas, ó, é bem sinalizada, enfim, boa mesmo. Saindo de Crato, só subimos até agora. A notícia boa é que a Madalena não tá esquentando tanto, eu acho que o problema, no fim, é naquela, é naquele buraco de descarga lá que a chuva tava maluca. Quebrado. O carro quebrado aí, ó, não tem nem acostamento. O notebook aqui no colo, ó, trabalhando, postando coisa lá aqui no YouTube pra vocês. Um dos pontos negativos de se viajar à noite é que a gente perde um pouco da paisagem, né? Mas a gente ganha no lado que é mais fresquinho, que tem menos movimento, né? A gente curte principalmente por causa disso. Estamos chegando em Nova Olinda. Procurar um posto de combustível pra gente abastecer, enfim. Nossa primeira cidade dessa noite de trecho aí, interior de Ceará. Não dá um jeito nesse vidro aí, né? Porque não dava, a gente tava filmando, mas só aparecia sujeira quando batia a luz dos outros carros. 6h19 custou a gasolina ali em Nova Olinda. Eu vim aqui atrás pra pegar uma água na geladeira e eu notei que o nosso chão tá molhado. Resumindo, meu povo, a nossa geladeira tá descongelando. A gente constatou que a nossa bateria morreu, meu povo. A gente tem duas baterias estacionárias de 175 e ontem elas foram carregadas, então era pra gente ter bateria, né? Provavelmente as nossas baterias, ó, estão indo pro sapo. A gente já tem elas aí há mais de dois anos, né? Então, realmente é possível. Hoje, né, por causa desse imprevisto, a gente vai ter que achar um ponto de apoio e a gente não tem ninguém conhecido nessa região aqui que a gente vai rodar. Então é provável que a gente vá se enfiar aí num hotel na beira da estrada pra poder botar a couve e carregar, né? E a nossa geladeira não estragar porque tá lá dentro. Preocupação do Galeto, né? Tem amor super ansioso pra dormir num motel hoje? Por que que a gente acaba escolhendo aí motel como um ponto de apoio, né? Primeiro que a gente pode entrar e sair a hora que quiser, né? Não tem essa burocracia de pousada que você tem horário de check-in, horário de check-out. Costuma também ser bem barato, né? A gente vê muito motel aí de beira da estrada que é 50 reais um pernoite, 40 reais. A gente já viu até por 30 e normalmente são bem limpinhos. A gente nunca pegou assim um motel muito ruim, apesar que a gente não faz isso com muita frequência. E também, meu povo, porque o Galeto entra sem ninguém ficar sabendo, né? Ninguém pergunta se tem um cachorro junto. Quem é que leva um cachorro pro motel? Só nós, né? E outra que a gente, como geralmente em motel o carro fica do ladinho do quarto, a gente consegue puxar uma extensão e carregar a bateria, que vai ser esse caso dessa noite, né? Exatamente, a gente tá indo só por causa disso. A gente tá aqui rodando, a geladeira tá descongelando ali. Então a gente aproveita e resolve mais, resolve banho, resolve tudo. Porque se a gente vai pra uma pousada, né? A maioria não aceita animais, né? De grande porte, é bem difícil de achar. E a gente não consegue carregar a fube quando a gente fica numa pousada, né? E no motel, que nem o Laurence falou, a gente resolve tudo. Detalhe, a Madalena não passa na maioria dos portões de motel. Então, se tiver pilastra em cima, baixa, né? A coma é meio alta, tem o rack, etc. Ela já não passa. Então a gente sempre fica cuidando pra ver se vê algum, né? Que não tenha nenhuma pilastra em cima ou que seja um portão bem alto. Dá um fim do trabalho, mas no final dá certo. Uma coisa que deixa a gente bravo, mas pé da vida, é quebra-mola sem sinalização. Eu não sei se tem coisa pior. Nos últimos 500 quilômetros eu não vi sinalização nenhuma, gente. Gente, nessas estradas que a gente tá rodando... Olha isso aqui, avisa aqui, alguém tá vendo quebra-mola? Tem nada, né? Olha, tem quebra-mola, não tá? Tu viu aquilo aí? Tinha um homem e uma mulher sem capacete, uma criança no colo do cara. Não vi, mas tá registrado no vídeo aqui. Tinha, tava o cara pilotando a moto com a mão e na outra segurando a cressão. Aqui, ó, os quebra-mola, beleza. Só que aqui tu já tá dentro da cidade, então... Hoje é final de semana, né? Tá rolando uns moidinhos aí nas cidadezinhas que a gente tá passando, viu? Boteco no cabelo. Animado, boteco. Posto de gasolina também, a gente passou por vários que tava assim, uma galera... E oito da noite e até aqui, cara, que estrada espetacular. Na verdade, desde que a gente entrou no Ceará, estradas muito boas mesmo, assim... Bem sinalizadas, né? E isso contrasta um pouco com o norte do estado, porque quando a gente passou em 2019 lá no litoral, lá em cima da região de Jericoacoara, aquelas partes lá em Piauí, cara, a estrada era terrível. Tinha lugar que a gente tinha que parar, descer do carro e escolher por onde é que a gente ia passar. Era muito ruim mesmo. Era muito ruim. E aqui, muito bacana. A gente vai entrar no Piauí daqui a pouco, só uns 30 quilômetros só. Estamos pertinho do Piauí. Acredito que ali a estrada vai estar bota. A partir do Piauí a gente vai entrar na Transamazônica, né? Na BR-230 de novo. Daí nós vamos seguir por essa. Cara, nós vamos seguir por essa aí até o Tocantins. A gente sabe que lado é. O carro DK virado pra cá e o de lá virado pra lá. A gente nunca sabe o que é contramão. Por exemplo, aqui, ó. A polícia tá ali, inclusive. A polícia tá certo. Só que aí, esses outros carros, esse carro tá contramão. Tem uma polícia ali na praça. Aí, olha aí, ó. Não dá pra saber. Vamos virar pra cá, vamos virar pra lá. Aqui também, ó. Vamos virar pra cá, vamos virar pra lá. Enfim, a gente parou ali na prazinha pra fazer um chimarrão e pra liberar um pouquinho o galeto e a gente ficou uns minutos sentado e meio que me bateu. Uma canseira, uma canseira. Apesar de eu não dirigir, né? Mas eu passei o dia inteiro trabalhando aqui no celular. E também, ó, essa noite, né? A noite que passou, eu acabei pegando no sono quando já tinha amanhecido. Era em umas seis horas da manhã. E dormi bem pouco, né? Porque fez muito calor dentro da Kombi de manhã. A gente dormiu num pôr de gasolina. Então eu dormi pouquíssimo e daí me bateu uma canseira. O Lourenço até queria tocar mais um pouco. Mas como essa cidadezinha aqui que a gente tá, que é Campo Sales, é uma das maiorzinhas que a gente vai passar, né? Agora, nesse período pelo menos, a gente decidiu procurar se aqui não tem um motel, né? Pra gente ficar. Se não tiver, aí a gente vai ter que tocar mais um pouco. Boa noite. Boa noite. Oi, vocês têm pernoite? Oi? Oi, vocês têm pernoite? Pernoitei. Quanto é que tá? 60 e 80. 60 e 80. E vai até que horas? Aí dá pra ficar até que hora amanhã? Até as 7 da manhã. Ixi, quer rodar mais um pouco a noite? Tá bom, obrigado, moça. Como é que eu vou sair agora aqui? Quem é que vem até a porta do motel, pergunta e faz a volta pra ir embora. Aí estacionou um carro aqui atrás, ó. Vamos fazer um tour. Vai ser um carro. A gente vai fazer um tour aqui abertando no motel. É, um tour no Star Motel. Como é que a gente tá vindo aqui fazer alguma coisa de útil e daí tá uma fuga manobrando com o cachorro na janela, né? Tá, e esses portão do motel que não é portão, é só uma cortina? Não, não vou filmar carro nenhum. Mas tem um carro bem aqui. Não, mas não vou filmar. Ah, tá nesse tour. Aí, ó. A gente não ficou porque vai até amanhã às 7 da manhã e a gente quer dormir, meu povo. Quero dormir até mais tarde, preciso descansar. Esse não deu certo, vamos pro próximo. Na próxima dá vontade de parar e descer a pé e perguntar. Pra perguntar, né? Tá aí a divisa do Ceará com Piauí. Olha lá, ó, falta uns 125 km pra Picos, que é a nossa meta final. Mas nós já estamos, né? Que se achar o motel a gente vai ficar. Lurens mijando aí, ó. Na divisa. Olhando ali, ó, pro próximo estado. O último banho foi lá em Martins, ó. Foi, de manhã. Então tá de boa, não completou nem 48 horas aí. Ah, sim. Agora tem que esperar completar 48 pra... É, não, ainda tá aceitável. Não, eu não quero te dizer nada, mas o meu banho já venceu, viu? E a gente não tem nem lenço umedecido, né? Zero lenço umedecido. Pior que acabou mesmo, acabou ontem. Tem ali um motel, quem sabe? Mas a Madalena não passa na porta, né? A Madalena não passa lá também. E a Três Amazônica é uma das maiores rodovias no Brasil, né? A quarta ou quinta, eu acho. A gente não sai da Paraíba e vai até lá no Amazonas, né? A cidade de Labris. E sempre foi muito famosa aí por ser muito ruim. Então, a qualidade das famas. Tem uma maçoma. Mas a gente já rodou os bons trechos aqui, desde da Paraíba, rodando no Ceará, agora no Piauí. E outra oportunidade a gente rodou nela no Maranhão também. E ela tem ótima qualidade. Eu acho que ela começa a ficar ruim, talvez ali no Pará pra frente, né? Se você é dessa região aí, comenta pra gente. Onde é que são os trechos críticos, né? Da TR-230. E seria outro projeto também. De rodar com a Madalena. Eu já pensou de ponta a ponta a transamazônica aí. O que vocês acham da ideia? Eu acho que você deveria ter parado e ficar inventando moda. Vai ser assim, top. Tô no meio do nada aqui, ó. Mas a gente não acha lugar nenhum. Lugar pra ficar. Alívio? Nossa, demais. O céu tá super estrelado. Só que eu tô caindo de sono. Tipo, eu vou ter que ir atrás de entrar. Eu tô passando mal de sono. 10 pra 1 da manhã já. Ficar quase na cidade de Picos. Faltam mais ou menos 40 quilômetros ainda. Ficaram se batendo. Cara, tá difícil achar um lugar aí pra gente se acomodar. Chegamos em Picos, meu povo. A gente tá rodando aqui pra tentar achar um lugar pra dormir. Eu tô, tipo assim, esgotado. Esgotado. Olha lá, olha o tamanho dessa cidade. Bem grande, bem desenvolvida. Tem bastante coisa. Tem até shops, tem bobs. É isso. É muita humilhação da Ré no motel, né? Já foi quantos, né? Finalmente! Não acredito! Esse, na verdade, não foi barato. Custou 100 reais, mas a gente pode ficar até meio-dia. Então, minha nossa senhora, que feiura essas... Essas portas aqui é direita. Não dá pra ver. Só que eu acho que a Kombi não entra aqui, ó. É, Vanessa. Você tem que deixar a Kombi no pátio. Deixar no pátio. Vai bem devagarinho. Deu, passou. Descer no motel pra ver se o cara vai pegar ele a mais, né? Te namoro. Tem ar-condicionado. Achei, tá o nosso ambiente. Será que tem alguém? Não sei. Bate na porta. Meu Deus. A recepção pergunta, eu não vou dar um trato. Vai pegar o de cara, porque agora eu tô mentindo. Mas é que a pessoa veio a pé aqui? Eu não sei. Já imaginou se entra no quarto e dá de cara com alguém? Ai, é só nossa. Gente, eu tô morrendo, Dudu. Tipo, morrendo. Eu vou dormir suja. Não vou tomar banho, não vou fazer nada. Dormir do jeito que eu tô. Vamos abrir, se Deus quiser. Não vai atender. Era o rádio aí que estava rolando Oi Cara, como que eu desligo o som aqui? É, né, está um pouquinho alto A gente está querendo ir Pode trazer uma faca para cortar Eu tenho alicate aqui Tá, beleza Eu corto aqui o fio Mentira O cara mandou cortar o fio É por isso que eu vou desagarrar a ferramenta Não serve o mesmo Mentira, Lorenzo Você está de isoação Eu não acredito, eu achei que você estava zoando É, acho que esse som aí toca eternamente Desde que criaram um hotel, está tocando som Resolvido Vou estar a carregar a bateria da Conde agora Eu acho que não, viu Acho que esse chuveiro é gelado Agapa também gelada A milha só não tem de mim Aí produtos essenciais Sabonete 5 Gel sachê 5 Bolinha 15 Torresmo 6 Tipo, o Torresmo está com produtos essenciais Junto com gel e bolinha Beleza Castanha 6 Aí torcido 5 Seria um torcido Eu não quero nem saber Pior, me comenta aí embaixo O que é um torcido Aí, caramba Tridente Tá engraçado Tem Nescal por 4 reais Onde é que está o Nescal Meu Deus Tá engraçado esse alicate na tua mão Aí, olha Os principais problemas que a gente vai resolver aqui É justamente botar a carregar a bateria da Kombi até amanhã Pronto A bateria é carregada Nossa, a geladeira já tinha descongelado todinha Olha aí, ó Pode ver que não tem nada de gel Tá cheio de água lá no fundo Mas eu não vou mexer agora com isso daqui Eu deixei a temperatura no baixinho, né Só pra não estragar nada E amanhã eu limpo antes da gente sair daqui Agora todo mundo vai saber que você entra clandestino no motel Todo mundo vai saber que você entra aqui Quem é que traz cachorro pro motel? Nós! Meu povo, nós vamos dormir agora E amanhã a gente continua mostrando essa resenha aí pra vocês do motel Dá boa noite aí pro povo Boa noite a todos Bom dia Bom dia Pra quem trouxe cachorro Imagina onde é que ele tá Olha, a gente tá vendo Nossa, vai eu Olha Cara, o chuveiro do motel é gelado Eu nunca vi Esse é o primeiro motel de chuveiro gelado da minha vida Ali o Lourenço tá enchendo os galões pra botar água lá na Kombi E ele vai tomar um banho rapidinho lá na Kombi Porque na Kombi nosso chuveiro é quente, né Olha a resenha Imagina o dono do motel vendo isso Nossa, mando banho na garagem Cara Eu queria conseguir descrever essa cena Uma mentira Tá quentinho ou não? Tá Eu vou nem riscar aqui um pouquinho no banho gelado, né Porque dá muito trabalho botar água lá na Kombi Eu vou contar dia 13 e entrar Até quem caiu molhando aos poucos Tipo, molha no braço, molha na perna Tá indo, né Uma hora entra embaixo O sigilo desse motel aqui não O sigilo aqui não tá muito baixo Então, meu povo Esse foi o vlog de hoje Rodamos lá de Juazeiro no norte, né Do Ceará Até Picos, aqui no Piauí Em busca aí de um motel Pra gente botar a bateria carregada Dormir, tomar banho Agora estamos revigorados Bateria tá carregada A geodeira já tá até, ó, funcionando E a gente vai seguir viagem Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo Comenta aqui o que você achou E se inscreve no nosso canal E até os próximos vlogs, né, Laurence? Acompanha aí, a aventura tá só começando A gente tá na saga aí de chegar Na Chapada das Mistres Vamos chegar lá daqui uns 13 dias Faltam 600 quilômetros ainda Bora ver coisa bonita então Tchau, meu povo Cara, mas o sigilo daquele motel era zero, né? Tu tinha que descer do carro O cara chega ali e fica dois dias Tentando ficar escondido E no final tem que descer do carro E encarar o atendimento Ainda bem que eu não tava fazendo nada de errado Na verdade, tu tava, tu levou um cachorro pro motel